Quando nós pensamos em produção, principalmente cristã, então vai levantar muita gente que trabalha com mídia, ou que tem uma, como se fala, uma ideia na cabeça e uma câmera no ombro, vou começar a produzir com o celular, então muita gente começa a produzir muita coisa. Mas a gente tem que ter um planejamento prévio. Jesus vai falar em Lucas, quem antes de construir uma torre, contextualizando, quem antes de fazer uma produção para o YouTube, no Abre o Excel, no Planilha os Custos, porque a gente começa e depois fica reclamando, não tem ninguém que me pare, ninguém que ajude, porque, por exemplo, quando a gente fala de cinema cristão, de TV cristão, de qualquer projeto, por exemplo, até um last call, isso aqui, antes de ser isso aqui, virou uma planilha, virou conversas, virou um business plan, virou pitch para vender as ideias e levar para as pessoas. Aqui nós temos seis redes de televisão transmitindo ao vivo e mais de 12 canais do YouTube transmitindo ao mesmo tempo parcerias, conversas, então um planejamento prévio para que tudo acontecesse, porque muita gente se especializa na produção, mas esquece, por exemplo, onde é que eu vou financiar isso? Como é que são as leis de incentivo? Onde é que vem o fomento? E é aí que nós caímos, não é na mão de obra de saber produzir e filmar, mas é de planejar, como é que eu vou coxar, como é que eu vou levar isso para cima? Ah, eu pensei agora, ué, mas você, só depois de produzir, de filmar, de fazer talvez a rua, que a gente vai pensar um pouco nisso, você veio de televisão. Então, antes de ter qualquer produção, já tem tudo no caminho. Eu quero ouvir um pouco de vocês três, mas começando pelo Roberto, o que vocês aconselham a nova rapaziada, a uma nova geração que tem ideias extraordinárias, já tem equipamento que hoje é muito mais barato do que antigamente, mas assim, não é só ir para a rua e filmar. O que vocês dariam de conselho antes de eles começarem a exercer e suar a camisa para fazer uma produção? Olha, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que ter em mente, e quando a gente está falando de internet, por exemplo, vamos puxar aqui para a questão da internet, vamos puxar para a questão das plataformas, principalmente do YouTube, que é uma plataforma gratuita, que todo mundo pode ter acesso, todo mundo pode abrir o seu próprio canal, pode procurar canais parceiros e pode fazer parcerias. Então, você tem essa facilidade de produção, sim, hoje, que é muito diferente da realidade que eu particularmente vivi na televisão há 10 anos, há 20 anos, enfim, era muito difícil fazer, era muito caro fazer e você não tinha onde colocar material, você não tinha como mostrar o material que você fazia. Hoje não, hoje você tem diferentes plataformas. Então, primeiro, entender essas plataformas, mas entender, acima de tudo, que a internet é um grande campo missionário, nós, na IPPTV, entendemos que a internet é o campo onde o evangelho tem que ser pregado, é onde a gente tem que levar a nossa mensagem, é onde nós, cristãos, precisamos mostrar como é a nossa visão, como é o nosso ponto de vista em todos os aspectos da sociedade. Então, primeiro, entenda para quem você está falando, mas entenda que você vai falar para todo mundo, e que você vai estar fazendo missão, e que você vai estar pregando o evangelho. O id de Cristo é isso, o id de Cristo tem a ver com comunicação, o id de Cristo tem a ver com pregar o evangelho em todos os lugares. Ele fala, né, Jerusalém, depois a Samaria, a Judéia, até os confins da terra. Os confins da terra hoje estão na internet. Se você perguntar onde estão as pessoas hoje, as pessoas hoje estão na internet. Então, entenda primeiro o que você vai fazer, o que você quer fazer, como você vai falar. Hoje, a questão da produção está muito mais fácil, como você disse. Hoje, nós temos celulares que gravam com uma qualidade muito boa, em que você pode produzir conteúdo. E aí entra a questão do planejamento. O que você vai falar? Como você vai roteirizar isso? Como você vai produzir esse material? Qual é a mensagem que você quer passar finalmente? E aí buscar os apoios que você tem que buscar, buscar os apoios necessários, se forem necessários, apoios da sua igreja, apoios de empresários que fazem parte da sua igreja, apoios que fazem parte do seu relacionamento. Enfim, usar a rede de conhecimento que você tem para que você possa fazer um produto de qualidade. Porque também não adianta fazer qualquer coisa, não adianta fazer de qualquer jeito. E a gente, quando faz para Deus, tem que fazer com mais excelência ainda. Não é isso que a gente fala o tempo todo? Ah, vamos fazer para Deus, então temos que ter excelência. A gente tem que buscar essa excelência com todas essas ferramentas. Planejamento, entender o que a gente está fazendo, buscar os apoios e buscar apoios externos. Buscar apoios onde você acha que você não vai conseguir. Porque Deus abre portas, porque Deus pode te mostrar caminhos que você nem pensou e Deus pode te guiar nesses caminhos para levar o Evangelho, para levar a palavra dEle. E acima de tudo, fazer com o coração na obra. Não fazer para si mesmo, não fazer para se engrandecer, não fazer porque você acha que vai ser bacana e você vai ter um monte de cliques e as pessoas vão curtir o seu material. Fazer para a glória de Deus. Fazer para a glória de Deus é o mais importante de tudo quando a gente pensa nisso.